Se eu pedir pra vocês me falarem qual é a definição de espécie, provavelmente vocês vão me vir com aquela definição clássica que tá em todos os livros de escola, né? De que é grupo de seres vivos capazes de se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Mas será que é só isso mesmo? Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, dando prosseguimento à minha série de vídeos um pouquinho mais técnicos sobre evolução. Eu comecei essa minha série com aquele meu vídeo sobre cladística, já faz um bom tempo já que eu lancei esse vídeo, mas esses vídeos são um pouco mais elaborados pra fazer, então é por isso que eles acabam demorando pra sair, tá? Bom, já que eu comentei sobre o meu vídeo de cladística, eu recomendo fortemente que você assista aquele meu vídeo antes de assistir este daqui. Ainda que você não entenda tudo naquele vídeo lá, com certeza vai elucidar um pouco algumas coisas pra você entender o que eu vou dizer nesse vídeo aqui, beleza? Bom, esse vídeo aqui é sobre o conceito de espécie. E por que é importante a gente saber o que é uma espécie? Se você levar em conta que o livro do Darwin, que ficou mais conhecido, né? O título do livro é exatamente esse, né? Sobre a origem das espécies. Então você vê que definir uma espécie, entender o que é uma espécie, talvez seja o fundamental, talvez seja o mais importante pra que a gente consiga entender os mecanismos evolutivos e como que a biodiversidade atual se formou. O problema é que nem no livro do Darwin tá escrito direito como se forma uma espécie, tá? Qual é a origem das espécies, né? Darwin colocou esse nome no livro, mas ele mesmo não deu a origem de quase nenhuma espécie no livro dele. E eu já digo pra vocês que seria muito bom que a gente conseguisse definir espécie de maneira bem clara e objetiva. Mas seria uma pena que isso não fosse tão simples. Bom, eu não vou entregar o ouro agora pra vocês, tá? Primeiro a gente vai entender direito qual é essa definição de espécie que eu citei no comecinho agora do vídeo, que é aquela definição clássica que tá nos livros de colégio. Eu vou ler ela completa aqui, beleza? Porque aquilo lá não é a definição completa. Grupo de seres vivos capazes de se cruzar e gerar descendentes férteis em condições naturais, estando reprodutivamente isolados de indivíduos de outras espécies. Então essa é a definição completa daquela frase que é só o comecinho da definição, que ficou famosa e que todo mundo aprende na escola. Então vamos destrinchar um pouco essa definição antes de abordar as outras que existem. Essa frase que tá nos livros de ensino médio é uma adaptação de uma frase do Ernst Mayr. Se vocês viram aquele meu vídeo de cladística, vocês já vão lembrar quem é Ernst Mayr. Foi o maior defensor da escola gradista ou escola evolutiva. Hoje não é a que é mais usada pelos cientistas. Mas o gradismo é aquele formato de evolução que as pessoas inconscientemente ainda levam na cabeça. De que um organismo que fica muito diferente do seu ancestral já pode ser considerado uma outra coisa e não mais o grupo a qual pertencia o seu ancestral. Explico isso direitinho no meu vídeo de cladística. Isso vai ficar um pouquinho mais fácil de entender nos vídeos futuros dessa série. Mas por enquanto é importante vocês saberem que essa definição clássica de espécie ela tem muito a ver com a filosofia gradista. Ela tem tudo a ver, na verdade, com a filosofia gradista. Que é bastante útil e intuitiva, na verdade. Mas, infelizmente, o mundo não é intuitivo. O Mayr, com toda certeza, baseou a sua definição nas definições prévias dadas por Decandola, em 1813, e em Ernst, em 1929. Bom, naquele meu vídeo de cladística eu expliquei um pouquinho sobre a formação de espécies novas, tá? A divisão entre duas populações, que elas não se encontram mais, e aí as modificações que acontecem nessa população não se repetem nessa, e aqui acontecem outras que não acontecem nessa, e depois de muito tempo, as duas populações viram espécies diferentes que não se reconhecem mais quando se encontram. Quem fez uma explicação excelente sobre isso foi o Yuri também, ele tem um vídeo inteiro só sobre isso. E aqui nesse vídeo eu não vou ficar enchendo os pacová de vocês com nominhos diferentes, tá? Especiação parapátrida, simpátrida, alopátria, essas coisas todas, tá? Talvez num vídeo futuro eu comente sobre isso, mas não aqui. Mas como eu falei pra vocês, basicamente o que faz uma espécie nova se formar é isolamento mais tempo, tá? É uma formulinha básica e bastante simples de entender. Ou usando os termos técnicos que eu expliquei naquele meu outro vídeo, cladogênese mais anagênese. Ou seja, cladogênese é a divisão em duas populações que não se encontram mais, e anagênese é aquelas modificações que vão acontecendo em cada uma delas, né, que não acontece na outra. Como eu falei, existem casos em que não acontece esse isolamento, tá? Principalmente em plantas, que às vezes você pode ter indivíduos poliploides, ou seja, com uma quantidade muito grande de cromossomos, e isso não inviabiliza a vida do indivíduo, tá? Então o indivíduo continua vivo, mas como ele tem um material genético sobrando, ele não consegue mais se reproduzir com os outros seres. Aí não precisa de isolamento, mas como eu falei, eu não vou ficar explicando muito sobre isso aqui neste vídeo. Mas por que eu não vou ficar explicando isso daí? Porque a gente não tá interessado aqui nesse vídeo em como que as espécies se formam, tá? E sim, qual é a definição de espécie, o que é uma espécie, ou seja, a partir de que ponto que a gente pode chegar e falar Bom, aqui é uma espécie nova. Basicamente, este ponto não existe. Ou então ele existe, mas não é um ponto só. São vários pontos. Aqui eu vou fazer uma sugestão de outro vídeo meu aqui do canal, que é a maldição da mente descontínua. Em que eu dou uma pincelada bastante de leve sobre esse assunto, que talvez ajude vocês a pensar um pouquinho sobre o que eu vou abordar daqui pra frente, tá? As pessoas têm uma ideia extremamente infantil, vai... Eu não vou nem falar que ela é errônea, ela é infantil. De que a evolução funciona de uma maneira muito estranha, né? De que, sei lá, de um dinossauro, de repente, saiu do ovo uma galinha. Que de um chimpanzé, de repente, deu à luz a um ser humano, tá? Que é assim que a evolução acontece, né? Tipo, você brotou uma espécie nova aleatoriamente devido a uma aberração horrorosa. Isso seria uma monstruosidade, tá? Isso não seria a formação de uma espécie nova, tá? Seria uma aberração. E não é assim que as coisas acontecem, tá? Isso daí é uma maneira bastante infantilizada e errada de enxergar a evolução. Então, pra tentar deixar mais didático pra vocês, eu vou trocar agora, eu vou parar um pouquinho de abordar sobre animais, plantas, enfim, seres vivos. E eu vou focar numa coisa que funcione igualzinho a evolução biológica, mas que talvez seja mais fácil pras pessoas compreenderem dados os exemplos que a gente tem, tá? Que são as línguas, tá? Eu vou falar de idiomas aqui, como que eles surgem. Eu, como não sou linguista e passo muito longe de um, tá? Pedi pro meu amigo Márcio pra me ajudar com isso daí, mas eu deixo pro final do vídeo os agradecimentos, tá? Se você é linguista e estiver me ouvindo, me desculpe se eu estiver cometendo algum tipo de simplificação grosseira de alguns termos. Mas esse não é um vídeo sobre linguística, tá? Esse é só um exemplo que eu vou dar pra tentar passar pras pessoas depois o que acontece com a evolução biológica, beleza? Eu vou pegar o exemplo mais prático aqui pra quem mora no Brasil, que a gente vai entender com mais facilidade, que são as línguas românicas ou as línguas latinas, como a gente chama no popular, mas do ponto de vista acadêmico, são chamadas de línguas românicas. Todo mundo sabe, e eu acho que ninguém discorda, acho que nem o mais ferrenho dos criacionistas discorda, que idiomas como o português, o espanhol, o italiano, o francês e o romeno são línguas derivadas do latim que era falado no Império Romano. Ou seja, a gente pode dizer que existia um idioma inicial, tá? Tô colocando entre aspas porque mesmo naquela época existiam vários tipos de latim falado, tinha o latim erudito, latim vulgar, latim popular, etc. Mas um idioma inicial que deu origem a vários outros idiomas que hoje são mutuamente incompreensíveis. Óbvio, às vezes você consegue até entender o espanhol falado devagarzinho e tal, mas sem um treinamento prévio, um mexicano não entende um romeno e um brasileiro não entende um francês. Mas como é que será que essas línguas surgiram? Será que as pessoas têm essa mesma visão infantilizada de que de repente uma pessoa tava falando latim, aí o filho dele nasceu falando português, falando francês, falando espanhol? É óbvio que não, tá, gente? Parem de pensar dessa forma infantilizada, tá? Os idiomas existem pra se comunicar, então qualquer idioma que seja grotescamente diferente do outro falado pela geração anterior seria um fiasco, seria impossível de ser mantido porque ninguém entendeu o que a pessoa tava falando. Então vamos começar explicando um pouquinho de história aqui pra vocês, tá? Todo mundo sabe que o Império Romano era muito grande, tá? E à medida que ele ia crescendo, ele foi conquistando povos que já falavam outros idiomas que moravam ali na Europa, tá? Norte da África, essas coisas assim. E ele foi impondo o latim como a língua, digamos assim, econômica e política administrativa daquele lugar. Então você foi dominado por um povo que fala uma determinada língua, então pelo menos o pessoal que administra, que coordena, tudo tem que aprender a falar latim. Com o tempo, passou a ser bastante útil e até fundamental que todo mundo falasse latim. Todo mundo tinha que falar essa língua porque senão você não conseguia se virar. E aí a língua dessas pessoas acabou virando meio que uma confusão, porque você tinha a língua original, a maioria das línguas que era falada na Europa antes do Império Romano eram de origem céltica. Então mesmo na Península Ibérica, lá em Portugal, Espanha, sul da França, tudo, a maioria dos idiomas originais eram celtas. Com o passar das gerações, os idiomas antigos que eram falados antes da dominação romana foram sendo esquecidos. As pessoas começaram a ser bilínguas e começaram a misturar os dois idiomas, etc. E essas pessoas que eram bilínguas passaram a ser monoglotas, passaram a falar uma língua só, com uma influência da língua antiga, mas simplesmente se comunicando com a língua nova, a língua invasora, digamos assim. Com uma exceção para o basco. Eu acho que o basco é o único idioma bizarrão que não é nem um do europeu, ninguém sabe nem a origem do basco direito. Nossa, ele é pré-indo europeu, ele é anterior até às línguas célticas que eram faladas ali no sul da França, norte da Espanha. E os linguistas, eles fazem uns diagramas bem interessantes que parecem até com cortes geológicos de estratigrafia, né? Que mostram quando que uma língua nativa sofre sobreposição por uma língua invasora, né? Uma língua de fora, estrangeira. Então você já começa a imaginar que, mesmo que todo mundo que estava na Península Ibérica falasse latim, por obrigação, por necessidade, por praticidade, já devia falar com um sotaque meio engraçado, porque era o sotaque com origem naquela língua céltica que era falada antes. E em cada um dos lugares em que Roma foi dominando, você tinha um sotaque diferente. Por exemplo, hoje o inglês funciona dessa forma, né? É uma língua que se espalhou muito rapidamente pelo mundo, por uma questão também econômica. E pessoas de origens diferentes que falam inglês, muitas vezes dá pra você identificar até da onde aquela pessoa veio pelo tipo de inglês que ela fala. Então não tem como você comparar o inglês de um indiano com o inglês de um russo ou o inglês de um japonês, por exemplo. Por que que essas pessoas falam sotaques diferentes? Porque a sua língua original acaba gerando mais facilidade pra falar esse ou aquele fonema, e aí o inglês acaba sofrendo as consequências disso. Com o latim foi a mesma coisa. Mas simplificando de forma extremamente superficial, o Império Romano, quando ele tava no auge, obrigou todo mundo a falar latim. E óbvio, com o passar das gerações, as novas gerações iam ficando mais pró no latim. Elas iam ficando com mais habilidade pra falar o latim do que os avós, bisavós, enfim. Só que quando todo mundo já tava falando latim bonitinho, o fim do Império Romano foi uma quebra, né? De uma união administrativa, econômica, política, cultural, né? Enfim, toda aquela união que existia com o Império, tudo isso daí foi perdido com o fim do Império Romano do Ocidente. E você não tinha mais, do ponto de vista cultural, uma área central do Império pra servir de modelo. E também não tinha comunicação tão facilitada, assim. E mesmo a infraestrutura, como aquedutos, estradas, não sei o que, foi tudo se perdendo com o tempo, porque não tinha manutenção. E as pessoas pararam de se locomover tanto, assim, também, né? E ir tanto pra Roma, não tinha mais tanto o que fazer lá. E o fim do Império Romano do Ocidente iniciou os quase mil anos de Idade Média, em que prevaleceu o sistema político e social do feudalismo. Que é, o quê? Um castelo fortalecido, né? Guarnecido, justamente pra evitar invasões, que eram muito comuns naquela época. Um rei ou um nobre, né? Um conde, sei lá, enfim. Alguma pessoa que mantinha aquilo ali. E a plebe, né? Os serventes que faziam a parte de colheita, de, enfim, armaduras, ferraduras. Essas coisas que eram necessárias pra manter um ambiente extremamente agrícola e rural que caracterizou o feudalismo. Essas pessoas isoladas em seus castelos, em suas amuradas, por causa da questão da segurança, né? E dessas invasões todas que aconteciam o tempo inteiro, né? Imagina quantas invasões, não só dentro, né? Entre populações dentro da Europa, como de fora também, né? Teve a invasão dos Hunos, a invasão dos Mongóis, a invasão dos Mouros, né? Na Península Ibérica. Que acabou deixando as pessoas com mais medo ainda. E elas ficavam lá encafuadas dentro dos seus castelos, ou da área murada, né? Que muitas vezes incluía até os campos de plantio. Você gerou um isolamento ali. Vocês vão começar a entender agora a minha relação com as espécies biológicas. Você gerou isolamento. E digamos que mil anos, mil anos é tempo pra caramba. É mais do que suficiente pra você formar vários idiomas. É claro, o exemplo não é exatamente igual, porque, por exemplo, o hibridismo, que eu vou comentar mais pro fim do vídeo, é muito mais comum em idiomas do que com espécies, com seres vivos, com genes. Então, você pode ser bilíngue, você pode falar mais de uma língua, você pode misturar duas línguas, enfim. Você tem uma série de coisas que você acaba influenciando nos idiomas que não acontece tão facilmente assim quando a gente tá falando de genomas e espécies biológicas. Mas como essas mudanças que aconteceram nos idiomas não foram intencional, ela foi acontecendo de maneira natural, nem tudo que é feito por agentes inteligentes, como nós, por exemplo, precisa ser premeditado, tá? Essas coisas não foram feitas com o intuito de modificar a língua. Isso daí não é o aspecto que faz o idioma mudar, tá? Voluntariamente as pessoas quererem falar uma língua diferente. Isso praticamente não existe. O que você tem, às vezes, por exemplo, é a influência de outros idiomas por causa de invasão. Então, como eu falei agora dos árabes que invadiram a Península Ibérica, o espanhol tem muito de origem árabe, né? Tem até um vídeo muito interessante de uma menina espanhola e de uma menina árabe, né? Conversando e vendo como as palavras são parecidas. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, que é bem legal. Enfim, pra você ver como o isolamento funciona, basta você ver que em 500 anos, até um pouco menos, na verdade, como que o português brasileiro ficou diferente do português de Portugal. E mesmo no Brasil é difícil você se referir como um único português, porque você tem vários sotaques diferentes que vão, enfim, aumentando as diferenças regionais do nosso idioma. E essas diferenças que a gente tem do português de Portugal pro português brasileiro, que estão crescendo cada dia mais, diz respeito ao isolamento político, cultural e econômico que a gente tem de Portugal cada vez mais. Ou seja, a gente ficou cada vez mais independente de Portugal. Hoje a gente não precisa de Portugal pra absolutamente nada. O oposto já não é verdadeiro. Então agora tá tendo o inverso. A gente tá tendo cultura brasileira sendo mandada pra Portugal. E aí agora a gente tá com o caminho inverso aí, em que o português de Portugal tá sofrendo mais influência do português brasileiro do que o contrário. Então, de geração em geração, pequenos errinhos de linguagem, palavras modificadas, gírias novas, e até alguns termos novos pra coisas novas, né, até tecnológicas que foram surgindo em cada uma das comunidades, já não entravam em contato com as vizinhas. Então esses termos, essas gírias, essas coisas novas, ficavam confinados naquele lugarzinho lá onde a pessoa vivia, naquele feudo. E só aquele feudo desenvolvia aquele vocábulo, aquela palavra, aquele termo. O feudo vizinho desenvolvia um outro termo diferente pra mesma coisa. Então você imagina que 10 gerações já era mais do que suficiente pra que em cada um desses feudos, um sotaque diferente se transformasse num dialeto diferente. E aqui a gente pode calcular cada geração em torno de 20 anos, tá? Na verdade daria até pra ser menos, tá? Naquela época o pessoal tinha filho com 11, 12 anos. Então que seja, 20 anos dá 200 anos 10 gerações, se for 15 anos vai 150 anos, tá? 10 gerações. Mas em 200 anos, 150 anos ainda dava pra ser mutuamente compreensível, né? Ou seja, quem tava ouvindo o dialeto desse feudo aqui ainda entendia o do outro com uma certa dificuldade, mas conseguia entender. Agora você vai somando as outras vezes, vai mais 200 anos, mais 200 anos, mais 200 anos. A idade média foram mil anos. Então você faça ideia de como que essas diferenças foram se acumulando. Então lembrando que sotaque não é um termo reconhecido linguisticamente ou academicamente, tá? Eu tô falando aqui só pra ser mais prático. Mas você vai vendo a gradação aqui de sotaque que vira dialeto, que vira idioma. E são todas gradações do mesmo fenômeno. Quando que um sotaque passou a ser dialeto? Quando que um dialeto passou a ser idioma? Se você não tem um ponto pra você chegar e falar assim, não, a partir de agora, nessa faixa aqui, surgiu o dialeto que é falado antes, não é? Até porque as gerações convivem entre si. Se você for levar em conta uma expectativa de vida, tá? De, sei lá, 60 anos na época. Pô, 60 anos, as pessoas tendo filho com 15, dá pra ter quatro ou cinco gerações convivendo simultaneamente ali. Sei lá, desde as crianças menorzinhas até os idosos. Então, se você for levar isso em conta, você não tem como mudar o dialeto de maneira tão abrupta, assim, a ponto das pessoas da geração mais antiga não entenderem a mais nova. A menos que você não escute mais essas pessoas mais velhas. Ou seja, você tem que esperar elas morrerem mesmo. Então a coisa não acontece de forma abrupta. Uma pessoa que nasce, ela tem que ter a capacidade de se comunicar com seus pais, com as pessoas mais velhas. Até porque é através deles que ela vai aprender esse idioma. E depois ela vai ter que ter a capacidade de ensinar esse idioma pros seus filhos. Beleza? O problema é que a gente nunca ensina perfeitamente. A gente vai aprendendo a modificar o idioma durante a nossa vida. Vai usando termos diferentes. E aí, com o passar do tempo, você vai desenvolvendo um idioma diferente. Mas não tem aquele ponto que você chega e fala, ok, a partir daqui surgiu um novo idioma. Não existe um primeiro falante, sabe? Nasceu o primeiro falante de um outro idioma falando uma língua completamente diferente que ninguém entendia. A menos que a gente esteja falando de linguistas famosos que criaram idiomas diferentes. Foi o caso do Esperanto, foi o Tolkien, né? Que criou aquelas línguas lá dos elfos, lá o Sindarinho, Quínia, essas coisas assim. Então aí sim a gente tá falando de primeiros falantes de um idioma que foi criado. Mas aí é uma coisa mais artificial. Hoje, se você pegar só os idiomas mais falados, os idiomas oficiais de cada um dos países da Europa, você perde essa noção de gradualidade. Você tem a impressão de que o espanhol tem aquela linha lá, todo mundo fala espanhol, ou de repente, puf, começa a falar francês. Aí na França, de repente, tem uma linha, puf, começa a falar italiano. Você perde essa noção. Mas por quê? Porque todos esses idiomas, eles acabaram ficando os oficiais do país porque houve uma dominação ou uma unificação, alguma coisa assim, que acabou forçando aquele idioma a goela abaixo das pessoas. E muitas dessas línguas intermediárias, né, que não eram nem lá nem cá, acabaram sendo extintas ou ficaram confinadas a vilarejos muito pequenininhos. Um exemplo claro disso foi a França. O francês mesmo, o idioma francês, a gente pode considerar ele como sendo o dialeto de Paris. De Paris, Versalhes, enfim, daquela região ali. E ele foi imposto, pro resto da França, por Napoleão, basicamente. Ele que obrigou todo mundo a unificar o idioma, a falar só o francês parisiense. E outros idiomas que eram falados na França, como o ocitano, o bretão, o alsaciano, foram proibidos. Ou proibidos, ou foram fortemente desestimulados. Até hoje o governo francês é extremamente pouco simpático a essas outras línguas que não sejam o francês. O ocitano é mais parecido com o francês, por exemplo, do que o espanhol. Mas a pronúncia do ocitano lembra o catalão, que é falado naquela região mais na nordeste da Espanha. Aí a gente chegou na Espanha agora. A Cataluna foi um país independente por muito tempo, né, lá Barcelona e toda aquela região. O catalão seria um intermediário, digamos assim, entre o ocitano e o espanhol. Aí no noroeste da Espanha você tem o galego, que é falado na Galícia, que os linguistas consideram como um dialeto do português, e não do espanhol. Mas a gente pode dizer que ele seja um portunhol, entre aspas, vai. Ele é um intermediário entre o espanhol e o português. Boa noite, sou Luís Galego, nascim em Galícia, na zona interior da província de Lugo, trabalhando na Armada Espanhola, sendo marinheiro. Acordo-me muito da minha casa, lembro-me muito dos meus pais, da minha família. Você tem o aragonês também, sabe, tem o mirandês falado em Portugal também. Então, quer dizer, você tem uma série de idiomas falados em lugarzinhos muito pequenininhos. A Itália ainda tem uma série de dialetos, a Alemanha também tem muito dialeto. Só que, óbvio, não são todos intermediários. Na verdade, não são nem intermediários, né, são sobreviventes. Você ainda consegue ter essa noção de gradualidade quando você começa a estudar esses idiomas que são menos falados hoje. Alguns, inclusive, já foram extintos ou estão em vias de se extinguir. De novo, tendo essa noção de que não tem um ponto específico em que um idioma termina e começa o outro, vamos agora voltar para as espécies biológicas, tá? Eu vou dar aqui um exemplo que ficou muito bom, que é o exemplo do Richard Dawkins, sobre os chimpanzés e os seres humanos. Praticamente 7 milhões de anos nos separam do ancestral em comum, que deu origem aos chimpanzés e aos bonobos. Então, a separação das duas linhagens se deu mais ou menos 7 milhões de anos atrás. E isso dá, levando em conta uma geração de 14 anos, exatamente, 500 mil gerações. Então, vamos imaginar agora a espécie ancestral que deu origem aos chimpanzés, bonobos e aos seres humanos, tá? A gente não sabe direito como é que ela seria, como seria essa espécie. A gente não tem fósseis dela, porque a gente nunca vai descobrir se realmente os fósseis são dessa espécie. Eu comento isso daí um pouco na minha série PCR Evo, principalmente no 1 e no vídeo das FACs. O importante a saber aqui é... Ela vivia provavelmente numa população de cerca de 60 indivíduos, mais ou menos, tá? Que é mais ou menos a média do tamanho de grupo de primatas grandes. E, obviamente, nessa população tinha machos e fêmeas. A gente vai pegar agora aqui uma fêmea de exemplo. Porque a gente sempre tem certeza quem é a mãe, né? O pai a gente não sabe. Então, vamos pegar a fêmea aqui, beleza? Até por causa da questão do DNA do mitocondrial, que eu expliquei naquele meu vídeo da mitocôndria da Leymar Gullis. Então, vocês deem uma olhada lá também. E, óbvio que essa fêmea não teve filho sozinha. Cada um dos filhos que ela teve não necessariamente vieram do mesmo macho. Provavelmente não, inclusive. Mas vamos ver aqui que essa ancestral teve duas filhas. Uma dessas filhas é aquela que vai dar origem aos chimpanzés atuais, chimpanzés e bonobos. A outra filha é aquela que vai dar origem aos seres humanos, todos eles. A gente pode dizer que essa fêmea ancestral, que não sabia que era um ancestral, e essas duas filhas, que sabiam muito menos ainda ancestrais de quem que elas iam ser, são as mães dessas duas linhagens, tá? Então, vamos fazer agora uma fileira de mães. Essa mãe ancestral dá a mão pras duas filhas. Na mão esquerda, ela dá a mão pra linhagem, que dará origem aos humanos. E na mão direita, ela dá a mão, né, pra filha dela, que vai dar origem aos chimpanzés e bonobos. E essas filhas dão a mão pras suas filhas. Que dão a mão pras suas filhas, que dão a mão pras suas filhas, que dão a mão pras suas filhas, tal, tal, tal. E levando em conta que cada uma delas ocupe um metro quadrado, essas 500 mil gerações podem ser traduzidas em 500 quilômetros, tá? Ou seja, 500 mil metros. Essa é a distância, mais ou menos, que existe entre Rio de Janeiro e Vitória, ou entre São Paulo e Juiz de Fora, entre São Paulo e Araçatuba, ou entre Fortaleza e Natal. Então, eu vou pegar São Paulo como exemplo, porque eu tenho mais familiaridade, tá? Digamos, então, que a linhagem que leva aos seres humanos, né, da mão esquerda, foi até Araçatuba. Enquanto a linhagem, que dá origem aos chimpanzés e bonobos, foi até Juiz de Fora. Essa linhagem toda vai percorrendo ali a Dutra, tal, não sei o que, até chegar na Serra Fluminense. Mais ou menos ali, na região de Volta Redonda, uma linhagem iria pra Teresópolis, digamos assim, vai dando origem aos bonobos, e a outra linhagem iria até Juiz de Fora, dando origem aos chimpanzés. O que interessa pra gente aqui é o ramo dos humanos, tá? O ramo dos humanos vai até Araçatuba. E nós vamos acompanhar esse ramo de carro. No caminho que eu fiz, a gente vai pela Castelo Branco, até a altura de Tatinga, e depois a gente muda pra Marechal Rondon, até chegar lá em Araçatuba. Dentro do conhecimento biológico que a gente tem hoje, se acompanhando essa linha de fêmeas, a gente parasse em Botucatu, que já tá bastante longe da capital, você ia ver criaturas parecidas com Australopithecus afarensis, que tinha uma capacidade craniana parecida com a do chimpanzé, mas já tinha uma posição totalmente ereta, que dentro da nossa linhagem é o que caracteriza, né? De novo, se você for olhar quem tá dando a mão pro outro, você não vai perceber diferença nenhuma de uma pra outra. Mas andando mais alguns quilômetros, agora parando em Bauru, você veria indivíduos mais altos, você veria fêmeas mais altas, né? Que seriam parecidas com o Homo erectus. Ou seja, já tinha um aspecto bastante humano, né? Você já reconheceria eles como sendo humanos, mas ainda não tinha uma capacidade craniana igual a nossa, tinha ainda algumas características faciais que eram um pouco diferentes, que talvez gerassem uma certa estranheza. Seguindo pela Marachal Rondon, se você parasse um pouco depois de Lins, você provavelmente iria encontrar fêmeas, né? Parecidas com o Homo heidelbergensis. Agora você já teria uma identificação muito grande com eles, você já falaria que eram mulheres. Pô, são mulheres das cavernas. Também alguns traços faciais que gerariam estranheza, talvez o tamanho da cabeça meio esquisito, mas grosso modo, né? Eram mulheres das cavernas. Já talvez se vestissem com peles, né? Já sabiam dominar o fogo, né? Mas não segurando a mão das filhas. Enfim, vocês entenderam, né? E aí você continua indo nessa fileira aí de fêmeas, né? De mulheres. Quando você chega mais ou menos ali em Penápolis, você tem uma divisão que é relevante aqui, tá? Que eu vou colocar só porque eu acho interessante. Você tem um grupo tentando chegar em São José do Rio Preto, que nunca vai chegar, que seria o Homem de Neandertal. O Homem de Neandertal é o nosso primo mais próximo, né? Que a gente tem conhecimento. Mas infelizmente não chega até o destino porque ele foi extinto antes. Marechal Rondon, você vai lá na linhagem que dá origem aos seres humanos. E mais ou menos faltando 17 quilômetros pra Arasatuba, lá pela cidade de Birigui, você já tá vendo mulheres como as que existem hoje, tá? Como você mesmo, se você for mulher que estiver me assistindo. Você vai tá vendo mulheres perfeitamente iguais às que existem hoje. E fazendo esse caminho de carro, você nunca saberia dizer quando que uma espécie virou a outra. Porque você sempre estaria vendo mulheres extremamente parecidas, tanto com as suas mães quanto com as suas filhas, tá? Você não teve o surgimento de um monstro bizarro que era completamente diferente do seu pai e da sua mãe. Você tinha ali uma sequência que com o tempo você vai vendo que vai ficando cada vez um pouquinho mais diferente que a outra. E é por isso que você não percebe essas coisas no passar das gerações. A menos que você esteja vendo todas as gerações alinhadas e esteja com um carro, né? Ou seja, com um veículo que permite você acompanhar esse processo. Agora, se você fizesse esse percurso de helicóptero, esse percurso de helicóptero aí seria um pouco mais fácil. Se você pousasse apenas nessas cidades que eu falei, Botucatu, Bauru, Irigui, Arassatuba e tal, você ia ver só aquelas espécies diferentes já. Você conseguiria com muito mais facilidade separar uma espécie da outra. E é basicamente isso que os paleontólogos têm, tá? Os paleontólogos, eles não têm o registro completo. Eles têm só essas amostras de cada uma das cidades, já com uma distância bem calculada entre elas. E aí você acaba tendo essa impressão errônea, né? De que são espécies extremamente diferentes. Ou seja, basicamente, a gente só consegue nomear as espécies que existem hoje por causa da nossa mente descontínua. Porque a gente observa só o presente, a gente não observa o tempo, a gente não observa o processo que gerou isso daí. Ou seja, a gente pode até dizer que indivíduos pertençam a essa ou aquela espécie. Só que as espécies, elas não são espécies. Elas estão espécies. A espécie galinha, ela não é uma galinha. Ela está galinha, por enquanto. Se você deixar tempo e isolamento suficiente, no futuro a galinha vai se transformar em outra coisa. E a mesma coisa conosco, a mesma coisa com todas as espécies. Desde que você dê oportunidade. Se ela for extinta, aí não. Ou seja, nós não somos humanos. Nós estamos humanos. Nesse determinado momento da história. Nesse período de tempo que a gente está aqui vivo agora. E, novamente, se a gente tivesse um registro fóssil completíssimo, 100% completo, com todos os indivíduos de todas as gerações, primeiro que a gente não ia ter onde guardar. Segundo, que a gente ia ter muita, muita dificuldade de determinar quando que é uma espécie e quando que é outra. E as nossas tabelas taxonômicas não seriam nominhos. Provavelmente seriam réguas graduadas como um termômetro. Porque a gente não teria como determinar. Começou aqui e terminou ali. E o mais legal é que existem exemplos vivos disso. Espécies em anel. Charles Darwin já havia dito que era muito difícil determinar as espécies de aves que ele encontrava nas Galápagos comparada com as espécies do continente lá do Equador. O hench, aquele da qual o Mayr provavelmente usou para basear suas definições, em 1929, já tinha comentado da dificuldade de separar algumas espécies de gaivota do Círculo Polar Ártico. Elas ocorrem no norte da Europa, na Grã-Bretanha no caso. Elas são distintas morfologicamente e elas não cruzam entre si. Ou seja, são espécies diferentes. Só que uma dessas espécies se reproduz perfeitamente com a população de gaivotas que tem indo para a América. Indo lá para a Islândia, depois Groenlândia, depois América do Norte, no Canadá. Elas se reproduzem cada vez com a população lateral, a população mais próxima. E quando você dá a volta no Círculo Polar Ártico, você vê várias populações de gaivota que se reproduzem com suas vizinhas. Só que quando chega na Grã-Bretanha, são duas espécies diferentes. E essas duas espécies não se reconhecem mais. E não são poucas espécies não, tá? Quer dizer, as espécies que a gente consegue catalogar são só duas. Mas estas variedades que o hench observou são mais de 20 ao redor do Círculo Polar Ártico. O hench considerou essas diferenças como raça. No caso, é um termo que hoje não é mais usado taxonomicamente. E o Mair, quando ele olhou esse exemplo, ele falou, isto é uma especiação incompleta. Ou seja, não se especiou direito. Cada uma dessas populações não virou uma espécie diferente ainda. Mas no caso, seriam uma especiação completa. Uma especiação completa entre aquelas duas espécies que existem na Grã-Bretanha. O problema é que todos os intermediários, ou quase todos eles, estão vivos. E é por isso que a gente tem essa dificuldade de separar. Apenas quando a gente não está olhando para os intermediários. Quando a gente olha só para aqueles mais diferentes. Os que estão nos dois extremos, quando o anel se encontra novamente. Obviamente, em 1920. Fizeram alguns estudos de DNA depois, que mostraram que essas espécies de gaivota, na verdade, não são bem intermediárias. Na verdade, você teve vários cruzamentos entre elas. E é por isso que elas acabam formando o anel. Mas o exemplo não fica menos válido por causa disso. Você tem ali um monte de populações com variedades aparentes, aos olhos do taxonomista. Só que elas acabam formando uma espécie só, entre aspas, menos na Grã-Bretanha, onde elas formam duas. Tem vários exemplos em que isso foi observado. Tem também, por exemplo, as salamandras da Califórnia, que são do gênero En-Satina. Você também tem o chapim real da Ásia e o peixe trombeta, que é do gênero Aulóstomos. Então eu fico com aquela pergunta. Será que o Mair estava certo ao dizer que isso é um exemplo de especiação incompleta? Ou será que incompleta é a definição de espécie do Mair? Será que todo esse anel das gaivotas, ou das outras espécies que eu falei, são uma espécie só? E essas duas extremidades são só aberrações? Ou será que cada uma das raças merece o título de espécie, apesar de se reproduzir com a população vizinha? Mas aí você teria o problema dos híbridos, né? Você geraria uma espécie com outra cruzando e gera um híbrido. Híbridos. Interessante. Vamos falar um pouco deles. Híbridos. Segundo a definição usada por Mair, seria impossível duas espécies diferentes se cruzarem e gerar um híbrido fértil. Porque você tem mecanismos pós-copulatórios ou pré-copulatórios que impedem essa mistura. Mecanismos pré-copulatórios são aqueles que impedem que exista o ato sexual entre essas duas espécies. Então pode ser, por exemplo, sazonal. Elas não entram na época de acasalamento no mesmo período do ano. Seria, por exemplo, a diferença ecológica. Por exemplo, uma espécie vive no chão e a outra vive no topo das árvores. Pode ser um isolamento mecânico mesmo. Ou seja, um rio separa as duas populações e uma não encontra com a outra, né? Seria o exemplo clássico. Ou então comportamental, por exemplo. Isso daí acontece bastante com pererecas, tá? Que às vezes elas são idênticas anatomicamente, mas o macho canta diferente numa espécie ou na outra. Então as fêmeas só se sentem atraídas pelos machos que cantam do jeito específico. Então é por isso que acabam não se reproduzindo. E você tem os mecanismos pós-copulatórios. Ou seja, até acontece o ato sexual. Ou o zigoto não se forma. Ou seja, o gameta não consegue parear. E você acaba não formando nem o zigoto, né? Ou até o zigoto se forma, né? O zigoto é a primeira célula, né? Mas ela não sobrevive por muito tempo. Ou até começa a desenvolver o embrião, mas ele é inviável, né? Sei lá, se for um ovo não nasce. Se for um mamífero nasce morto, alguma coisa assim. Até a infertilidade do híbrido, né? Que é o exemplo clássico que todo mundo faz. O híbrido, né? Entre a espécie do cavalo e a espécie do asno, né? Do burro. Que gera a mula. Que são quase sempre estéreis por uma incompatibilidade do número de cromossomos entre as duas espécies que deram origem a ela. E existem pouquíssimos casos de filhotes de mula que foram registrados na história. Em torno de 60 casos nos últimos 500 anos. Porém, você tem inúmeros casos de híbridos férteis, muito bem documentados. O mais clássico deles é entre lobos e cachorros, tá? Eles são extremamente comuns e, inclusive, em alguns países, você pode até comprar o híbrido e deixar claro quanto que você quer de porcentagem de lobo ou de cachorro. A República Tcheca é um dos países que faz isso, por exemplo. São chamados de wolfdogs. E lobos e cachorros sempre foram considerados espécies diferentes. Foi recentemente que eles sinonimizaram as duas espécies, ou seja, transformou numa coisa só. E aí, do ponto de vista científico, então, os cachorros passaram a ser tratados como lobos. Então, você que tem cachorro em casa, na verdade, você tem um lobinho na sua casa. A alegação pra juntar as duas espécies é que você não tinha nada nos cachorros domésticos que fosse relevante o suficiente pra separar eles dos lobos selvagens. Claro, você tem as diferenças de raça, mas essas raças de cachorro, todas elas foram geradas pelo ser humano. São todas por cruzamentos artificiais. Então, essas raças de cachorro não são motivo pra você separar uma espécie de outra. Pra facilitar o entendimento, eu vou deixar um livro aqui, que chama Walker's Mammals of the World, Ronald M. Novak. Ou seja, sob esse prisma, a definição do Mair não se mantém. Ou seja, você tem descendentes férteis sendo gerados aí por duas espécies diferentes. Ainda há uma discussão sobre se a gente deve considerar cachorros e lobos a mesma espécie ou não. Por exemplo, tem esse artigo aqui de 2014 e alguns outros artigos mais recentes, que fizeram uma análise genética de várias raças de cães e de várias espécies de lobo, e eles chegaram à conclusão de que a separação entre lobos e cães teria sido há menos de 15 mil anos atrás. E, ainda por cima, teve um monte de hibridização nesse meio do caminho em vários lugares diferentes. Então, seria muito pouco tempo pra poder considerar os dois como sendo espécies diferentes. Porém, tem umas questões de taxonomia aí, então, às vezes, pode ser que vocês encontrem os dois bichos colocados como espécies diferentes. Mas, na prática, é meio que a mesma coisa. Vamos pegar outro exemplo de híbridos? Os Ligers, ou os Tayons, que depende se a mãe é leão ou tigresa, que é o híbrido de leão com tigre. Eles eram considerados efemérides naturais, ou seja, raridades na natureza, né? Foram documentados alguns no século XVIII, se não me engano, na Índia, que é o país em que você tinha populações de leões e de tigres convivendo juntos, na natureza. Hoje, isso não acontece mais na natureza, porque praticamente os leões asiáticos foram extintos, e os tigres estão quase todos extintos também. Então, você já não tem mais uma área ali em que eles possam, por acidente, se reproduzir. Porém, enquanto na natureza, um leão ou um tigre não vão correr tanto risco assim de fazer uma aventura com outra espécie, em cativeiro isso acontece com uma certa frequência, tá? Existem muitos Ligers em cativeiro. E além das características compartilhadas, como juba e listras, por exemplo, eles ainda têm uma tendência ao gigantismo, eles ficam enormes. E os filhotes são férteis, apesar da fertilidade deles ser muito baixa. Mas ela não é zero. E ao contrário de cães e lobos, tigres e leões são definitivamente espécies diferentes. Você não tem como colocar eles na mesma espécie. Porque as características que diferenciam os dois não são só telistra, tejuba ou não, essas coisas assim. São características comportamentais, tá? O leão é uma espécie extremamente gregária, tem grupos, tem bandos, o tigre é uma espécie solitária. Enfim, são duas espécies extremamente diferentes que se reproduzem entre si e geram híbridos férteis. E você tem vários outros exemplos, tá? Por exemplo, algumas orquídeas, algumas serpentes, alguns golfinhos, tucutucos, gaviões, camelos e lhamas e muitos, muitos outros exemplos de híbridos férteis. E talvez o golpe de misericórdia que tenha sido dado na definição clássica de espécie do Maír tenha sido um experimento feito por Rosen em 1979. O Rosen estudou pequenos peixinhos de água doce que existem lá na América Central e do Norte, especialmente Guatemala, Belize e México. Esses peixinhos são muito usados para quem gosta de aquário, tá? Eles são chamados aqui no Brasil de espadinha ou de plati. O Rosen descobriu que existia algumas bacias hidrográficas totalmente isoladas lá naqueles países e cada uma dessas bacias hidrográficas tinha a sua população de peixinhos. Estudando a morfologia desses peixes, o Rosen fez uma árvore filogenética, tá? Como eu já expliquei para vocês no meu vídeo de cladística. Nessa árvore filogenética, ele conseguiu determinar qual espécie era mais aparentada de qual, ou seja, qual que se dividiu primeiro, qual que se dividiu depois, enfim. De novo, isolamento, né? Os peixes se isolaram, cada uma na sua bacia hidrográfica e depois foram originando espécies diferentes em cada uma delas. O Rosen, então, resolveu testar a definição de espécie. Como que ele fez isso? Ele tentou procriar os peixes dessas diferentes espécies e ver quais que se reproduziam entre si ou não, gerando descendentes férteis. E olha que interessante, essas duas espécies aqui não cruzam entre si. Elas vivem em bacias vizinhas e elas são as mais próximas filogeneticamente. Foram as últimas que divergiram umas das outras. Porém, essa espécie aqui reproduz com essa daqui. Ou seja, se você for usar a definição de espécie que todo mundo conhece, quais dessas espécies aqui podem ser consideradas espécies diferentes ou não? Essa daqui reproduz com essa daqui, então é igual. Mas aquela lá não é, porque essa daqui é outra, mas elas estão mais aparentadas. E aí, como é que você faz? Se fossem só essas duas espécies, aí seria fácil. Mas quando você coloca as outras, aí complica. Teríamos, então, uma única espécie? Não, porque não pode existir a mesma espécie, sendo que você tem duas populações bem diferentes que não conseguem gerar descendentes entre si. E o cladograma, ele não faz só sentido anatômico. Ele faz sentido anatômico e também geológico e geográfico. Tem toda a relação lá de como que aquelas bacias hidrográficas foram isoladas e isso daí faz todo sentido. Sendo assim, o problema não está no cladograma do Rosen. O problema está na definição de espécie. A mera não-reprodutibilidade não é suficiente para determinar quando é uma espécie ou não. Inclusive, se vocês se lembram daquele meu vídeo de cladística, vocês vão ver que a gente não pode usar características antigas para juntar grupos novos. Você tem que juntar os grupos por características novas. E a reprodução talvez seja o caráter mais antigo da vida. Então é curioso usar a reprodução para tentar definir o ponto mais recente da vida que são as espécies. No caso dos espadinhas, a reprodutibilidade entre as populações ou não era só uma mera coincidência. É óbvio que eram espécies diferentes. Tem um histórico biogeográfico diferente. Tem características anatômicas diferentes. Entre as características que mudaram, a reprodução não foi uma delas. Mantiveram ali a capacidade de se reproduzir com a população vizinha que eles nem encontravam. Então essa característica antiga que ficou retida permitia que ele ainda se reproduzisse com a espécie. Isso não faz dele a mesma espécie da outra. E o mais legal é que o Rosen fez a mesma coisa com outro grupo de peixes e ele conseguiu o mesmo resultado. Mostrando que definitivamente o problema não estava no cladograma. Porque o padrão de separação das bacias hidrográficas se manteve na outra espécie também. Então esse exemplo ilustra muito bem que o conceito clássico de espécies ele é falho em muitos pontos. E ele deveria ser modificado. Além de tudo, é um exemplo excelente de falseamento de hipóteses que eu já expliquei em outros vídeos. Além de mostrar a dinamicidade da ciência o quanto a ciência é dinâmica. E é isso que faz dela tão especial. Um outro ponto que também é muito ruim da definição clássica de espécie é que ela é muito difícil de aplicar com seres vivos que majoritariamente se reproduzem de maneira assexuada. Como as bactérias principalmente, né? E também alguns animais e plantas que a gente simplesmente não conhece a divisão em sexos. Enfim, são só fêmeas que a gente conhece. Na verdade, você definir espécie pra bactéria já é muito difícil. Porque, primeiro, você não tem características anatômicas tão claras assim. É um ser vivo extremamente minúsculo, microscópico. E segundo, porque mesmo você correndo o DNA daquela espécie você tem muita troca horizontal entre bactérias, tá? Então, elas encostam uma na outra mesmo que sejam espécies diferentes, elas trocam o material genético. Então, como é que você faz pra definir uma espécie de bactéria? É bastante complicado. E elas se reproduzem majoritariamente assexuadamente. Então, fica muito difícil de você fazer esse tipo de definição pra esse tipo de organismo. O nível de hibridismo em bactérias é tão grande que fica muito difícil você determinar espécies. E tanto é que as mais recentes árvores da vida que foram desenhadas quando você chega no começo da árvore da vida que era essencialmente unicelular já não é mais uma árvore, é considerado uma teia. Ou seja, uma troca de genes extraordinária entre todas as linhagens. Mas isso é tema pra outro vídeo, não vou falar disso agora. Também não dá pra você aplicar a definição atual de espécies pra fósseis. Porque fósseis não se reproduzem. Fósseis estão mortos. Então, não tem como você saber se uma determinada espécie fóssil se reproduzia com a outra e gerava descendente fértil. E o fóssil, ainda por cima, no geral, ele não é uma preservação total. A menos que você ache ele congelado, mumificado, mas são exceções. A maioria das vezes, você só encontra preservado no registro fóssil as partes duras. Osso, concha, tronco, essas coisas. E você mesmo que tenha uma preservação total, você não tem todas as informações daquilo ali. Por exemplo, a gente tem pouquíssima informação sobre as cores dos fósseis. Que às vezes, em uma espécie atual, pode ser fundamental pra separar uma espécie da outra. Como eu falei, tem espécies que são separadas pelo canto. Como é que a gente vai saber o canto que uma espécie fóssil fazia? Ou o comportamento, se ela faz uma dancinha diferente? Enfim, a gente não consegue aplicar, da mesma forma que a gente aplica pra seres atualmente vivos, o conceito de espécie pra fósseis. E você tem outros problemas também. Por exemplo, você tem variação de larva, adulto, macho e fêmea. E são coisas extremamente difíceis de você ver no registro fóssil. Como é que você sabe que, sei lá, uma larva preservada é desse adulto? Às vezes, a gente não consegue fazer isso nem com seres que estão vivos hoje. Então, uma descoberta nova pode mudar completamente o rumo de uma espécie fóssil. Por exemplo, teve um pesquisador que considerou que o Triceratops era uma versão juvenil do Torossauros. Mas aí, novas descobertas com Torossauros mais jovens mostrou que, na verdade, o Triceratops e o Torossauros são espécies diferentes. Mas e se fosse? E se fosse a mesma espécie? E é por isso que a gente usa o termo Paleoespécie, ou seja, uma espécie fóssil, pra separar das espécies atuais, que usam critérios diferentes de denominação. Enfim, espécies em anel, híbridos, espécies assexuadas, fósseis, tudo isso daí são evidências que foram sendo somadas e mostrando que aquela definição clássica gradista do Mair não era adequada. Mas isso é que nem eu falei no começo do vídeo, isso é por causa da nossa mente descontínua. Como eu falei, a definição gradista, ela é intuitiva, ela faz sentido. O problema é que o mundo não é intuitivo. Filosoficamente, as pessoas ainda ficam presas à ideia de essencialismo, sabe, do Platão, do Aristóteles. Eu comentei isso no meu vídeo Criacionismo 2, em que você tinha uma essência elementar, física ou idealizada, depende aí se era Platão ou Aristóteles, que determinaria o que era uma espécie, que faria cada espécie como sendo uma coisa única. Então, a definição de espécie do Lineu, que é o pai da taxonomia, deixava isso muito claro. A espécie é a entidade mais particular da diversidade, possui características essenciais, friso nessa palavra, próprias, e características facultativas que podem variar. Ou seja, cada espécie possui uma essência, uma natureza intrínseca própria que faz com que ela seja como ela é. Essa essência, segundo o Lineu, seria imutável e universal. Ou seja, ela é compartilhada por todos os indivíduos que pertencem à mesma espécie e por nenhuma outra. Aceitar que cabras e ovelhas, por exemplo, ou gatos e cachorros tenham o mesmo ancestral em comum, quebra com a ideia de essencialismo. Mas sabe por quê? Porque essência não existe. E essência não existe. Cães e gatos evoluíram de um ancestral em comum que existiu há milhões de anos atrás. Se todos os intermediários entre gatos e cachorros estivessem vivos hoje, a gente teria muita dificuldade de separar gatos de cachorros. Do mesmo jeito que o hench tinha dificuldade de separar aquelas duas espécies de gaivota do Círculo Polar Ártico. Longe de ser uma questão de essência, a gente só consegue hoje separar gatos de cachorros, porque os intermediários que ligam essas duas espécies estão mortos. É bastante irônico que a verdade seja exatamente o oposto do que o Platão disse. São as pequenas imperfeições, esses pequenos desvios do padrão é que formam uma espécie nova. Não é a sua essência, não é aquilo que é o antigo, e sim aquilo que é o novo. Então, assim como o próprio gradismo, o paradigma vigente hoje na biologia evolutiva não comporta mais essa definição clássica de espécie do Mayr. Teve aquela porcaria daquele filme Expelled lá, feito pelos defensores do design inteligente, e eles entrevistam um professor lá que fala exatamente isso. Ele fala, como que a evolução pode ser verdade se os biólogos e os pesquisadores não conseguem nem definir o que é uma espécie, que é o elemento básico que daria toda a origem da coisa? Na verdade, não é que a gente não sabe definir, a gente sabe definir espécie. O problema é que existem várias definições que concorrem dependendo de qual é o tipo de aplicação que você quer dar. Só que o interessante não é nem isso, o interessante dessa frase desse professor é que é exatamente porque a evolução é verdade, exatamente porque a evolução é um fato científico, que a gente não consegue separar as espécies. Se tudo tivesse sido criado de maneira estanque, como eles gostam de dizer, como por um deus, enfim, por qualquer outra inteligência, seria muito fácil pra gente definir o que é uma espécie. O problema é que isso não aconteceu. Se a gente conseguisse determinar isso, seria ponto pro criacionismo. Só que isso não é o que a gente enxerga no mundo natural, de quem realmente estuda isso daí. Muito pelo contrário, a gente enxerga uma dificuldade de separar algumas espécies, exatamente porque espécies são unidades de conveniência. Elas são usadas por nós, nós temos a necessidade de criar definições pra espécie, pra que a gente consiga trabalhar com elas, pra que a gente consiga juntar tudo num grupo só, e nomear aquilo lá de uma maneira mais fácil. Como eu falei naquele meu vídeo da Mente Descontínua, a gente não tem o dia que a gente vira adulto. A gente não é um inseto que a gente sai de uma pulpa e de repente a gente tá adulto do dia pra noite. Nós vamos ficando adultos gradualmente durante o nosso período da puberdade. E não tem aquele dia que a gente fala, não, a partir de hoje eu sou um adulto, antes eu era um adolescente, eu era uma criança. Só que do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, a gente precisa dessa definição, que é o dia que vai determinar quando que você pode ser responsável judicialmente pelos seus atos ou não. E esse dia a gente calhou de ser com 18 anos, em alguns países é com 21 anos. Mas é uma abstração que não se adequa plenamente com a realidade. Tanto é que em alguns países você tem até um degradê disso também. Então entre os 16 e os 21 anos você pode algumas coisas e não pode outras, tá? Você é um semi-adulto. São maneiras de trabalhar que a gente precisa. Então espécie, apesar de espécie não ser um termo natural, como eu falei, apesar de eu ser um indivíduo da espécie humana, a espécie humana como um todo, ela está humana, ela não é humana. Então a gente precisa definir o que é uma espécie para que a gente possa estudar a diversidade atual. E mesmo para fins práticos. Você não trabalha com agricultura, com pecuária, com tratamento de doenças, com controle de pragas. E mesmo com preservação da biodiversidade, se você não der definições de espécie. Você não chega num departamento político da sua cidade, do seu estado e fala ó, a gente precisa preservar este grupo de indivíduos que atualmente pertencem à espécie, sei lá, bicho preguiça de três dedos. Mas só que a gente não pode chamar ela assim, porque na verdade daqui a milhões de anos ela pode não ser mais uma preguiça e no passado ela... Sabe, não, você não faz isso daí, tá? Você precisa dar nome aos bois quando você vai trabalhar com isso. Então a espécie é um termo prático. Então hoje a gente precisa dar um título para essa população, justamente para preservá-la, para dar a ela a oportunidade de no futuro ela se transformar em outra espécie. Bom, então qual é a definição de espécie mais aceita que existe hoje, tá? Se é que existe alguma, e nós não temos, e este é que é o ponto. Hoje a gente tem mais de 30 definições de espécie e cada cientista usa uma definição diferente porque depende da maneira de trabalhar. Então às vezes a definição que é usada pelos zoologos é diferente da definição que é usada pelos botânicos, mas simplesmente por uma questão de ser mais prático trabalhar com elas. Nenhuma definição é boa para trabalhar com todos os seres vivos. Mas tem alguns pontos em comum a todas elas, que eu vou citar aqui. Primeiro, todo ser vivo que já existiu precisa ter pertencido a uma espécie. Isso é uma questão by definition que a gente precisa trabalhar porque senão nada funciona. Então não interessa que a gente tenha um degradê contínuo entre uma espécie e outra. Dois, toda Ferrari é um carro, nem todo carro é Ferrari. Então se duas populações não conseguem gerar descendentes férteis entre si, elas são obviamente duas espécies diferentes. Porém, se elas conseguem gerar descendentes férteis entre si, não necessariamente elas são a mesma espécie. Três, espécies diferentes podem não apresentar nenhuma diferença visível, que é o que a gente chama de espécie críptica. E o oposto também é verdadeiro. Você pode ter a mesma espécie que apresenta muitas variedades diferentes, que são chamadas de polimorfias, que a gente chama também, entre aspas, de maneira não adequada, de raça. E também aquelas variações que são intrínsecas da própria espécie. Como eu falei, a diferença entre macho e fêmea, diferença entre a larva e o adulto, diferenças entre indivíduos bem ou mal nutridos, indivíduos que tomaram ou não sol. Às vezes isso faz muita diferença em algumas espécies. Parece que o bicho é de outra espécie completamente diferente. Mas não são. Às vezes indivíduos de posições hierárquicas diferentes, que nem o gorila das costas prateadas, aquilo ali é gerado pela posição hierárquica dele. Ativa alguns genes lá no gorila e ele acaba ficando com as costas prateadas. A mesma coisa vale para rainhas, de abelhas, de formigas. Quatro, uma espécie precisa, obrigatoriamente, que todos os seus indivíduos sejam descendentes de um ancestral em comum. E que essa linhagem seja fruto de alguma cladogênese, ou seja, de algum isolamento, ou até de algum hibridismo. Ou seja, duas linhagens que se juntaram. Mas você precisa ter isso muito claro. Ou foi por causa de uma população que se separou, ou foi por causa de duas populações que se juntaram. Porque se você levar em conta só a anagênese, ou seja, só a mudança da espécie no decorrer do tempo, sem a cladogênese ou sem a fusão, então, tecnicamente, é a mesma espécie. Ela só foi mudando muito com o tempo. Sabe quando você encontra alguém que você não vê há 20 anos e a pessoa fala, nossa, como você mudou? Então, é basicamente isso. Bom, eu não escuto isso com muita frequência porque eu estou igualzinho nos últimos 15 anos. Então, agora, só explicando os termos técnicos, a formalização de uma espécie hoje, deriva desde as ideias do Lineu lá, é a definição binomial, tá? Ou seja, envolve dois nomes. Mais ou menos um nome e um sobrenome, que nem acontece com a gente também, tá? Então, sei lá, você chama João, e tem João pra cacete aqui. Qual João? Ah, o do sobrenome tal. A única diferença é que, no caso da taxonomia, acontece o inverso, que nem acontece, por exemplo, na China ou na Hungria. O sobrenome vem na frente. O sobrenome da espécie seria o gênero. O gênero é aquilo que une várias espécies parecidas. E a espécie mesmo, o epíteto específico, que você não pode dissociar do sobrenome, os dois em conjunto aí sim se refere a uma espécie só. Porque o nome da espécie, como acontece com a gente, se repete com muita frequência. Agora, o nome junto com o gênero, a espécie junto com o gênero, não tem como repetir. Não pode repetir. Por regra de nomenclatura, isso não pode acontecer. Então, se você tá criando uma espécie nova e você tá na dúvida se aquele nome já existe, já define uma outra espécie, você tem que ficar olhando catálogos infinitos, que hoje boa parte deles estão online, e infelizmente tem que passar por essa encheção de sacos, sim. Ou seja, você tem a categoria hierárquica espécie, que foi criada pelo Linneu, e ela está sujeita a códigos de nomenclatura. E você também tem o termo taxon. O termo taxon, que é um termo cladístico, ele diz respeito ao grupo natural, que é aquilo que eu tava falando pra vocês, e aí ele não é um nível hierárquico, ela é só uma maneira de definir aquela população que eu falei pra vocês que tá em processo evolutivo, mas que se separou de outra. Agora, espécie hoje virou os dois. Virou um nível hierárquico, do ponto de vista de trabalho, e virou também um taxon. Você define espécies como taxons. Só que o problema é que uma categoria, por definição, é sempre a mesma coisa. Afinal de contas, você criou ela pra isso. Só que um taxon depende da definição de espécie que você tá usando. Então, às vezes acontecem umas certas confusões com relação à espécie. Uma das maiores diz respeito à subespécie. A subespécie seria uma divisão entre as espécies, que seria, digamos, a semiespeciação, aquilo que o Mayr falava de especiação incompleta. Então, as subespécies seriam populações dentro da mesma espécie que já estão quase se diferenciando. Seriam raças, variedades, enfim. Só que o problema é que elas continuam com esse hábito terrível de gerar descendentes férteis com as outras subespécies da mesma espécie. E aí, pra você usar a subespécie, você colocaria um terceiro nome. Gênero, espécie, lá os dois nomes, e o terceiro nome que categorizaria a subespécie. Hoje, tem alguns taxonomistas que acham que subespécie é um termo válido, que faz diferenças relevantes. Outros acham que não é válido, que ou coloca tudo na mesma espécie, ou divide tudo em espécies diferentes. Porque, já que não interessa mais se gera híbrido fértil ou não, então, tanto faz. Então, se você tem três subespécies, por exemplo, para uma determinada espécie, ou você divide em três espécies diferentes, ou você junta tudo numa coisa só e diz que essas diferenças são irrelevantes. Coloca essa variação como polimorfismo, por exemplo. E hoje, a gente tem um dado a mais que a gente pode usar, que são os dados moleculares. Então, você faz a comparação de DNA entre essas populações, né? E aí, você determina se é uma espécie diferente ou não. Como assim? Se você tem um polimorfismo genético ali, ou seja, uma variação entre indivíduos, que é aleatória na população, aí, então, aquilo lá é a mesma espécie. São variações que nem nós temos, sabe? Que nem vocês que estão me assistindo são iguais a mim, pra sorte de vocês. Agora, se você vê que os indivíduos que você coletou o DNA de um mesmo local possuem um determinado polimorfismo genético, que só eles têm e os outros não, aí você já consegue considerar como uma espécie diferente. E se for fóssil, azar. Fóssil não tem genoma, então aí vai só pela anatomia mesmo. No que diz respeito à biologia da conservação, foi criado um termo muito interessante, que é chamado de UES, Unidades Evolutivamente Significativas, que visam preservar populações diferentes pra manter a variabilidade genética. E manter com isso o seu potencial evolutivo, digamos assim. Então, já não interessa mais você preservar só aquela população de antas, uma vez que você tem anta no Brasil inteiro. Você tem que separar populações de antas que tenham variabilidade genética relevante pra que elas sejam potencialmente evoluíveis, tá? Ou seja, pra que elas sejam evolutivamente significativas. Então, se você tem uma população de antas, por exemplo, vivendo aqui no interior de São Paulo, vivendo no norte do Mato Grosso, e as duas têm geneticamente uma variabilidade muito baixa, tanto faz você preservar essa população ou aquela. Meio que você tá preservando a diversidade como um todo. Porém, se você tem uma população no leste do Tapajós que tem uma variabilidade genética muito diferente, aquela população tem que ser prioritária na preservação. Porque ela tem um material genético que não tem nenhuma das outras e que vai ser importante pra preservação daquela espécie. Então, perder, ser extinta, essa variabilidade genética relevante, do ponto de vista evolutivo, é tão triste quanto perder uma espécie inteira. Então, aqui vão algumas definições de espécie, tá? Espécie é o agrupamento menor e mais homogêneo que pode ser reconhecido e distinto de outros agrupamentos. Snith e Sokal, em 1973. Vocês lembram deles? Eles eram os pais da escola fenética. Eu falei deles no meu vídeo de cladística. Pra eles, espécie era um conceito estático, porque eles não consideravam a evolução como sendo relevante na taxonomia. Então, a mudança através do tempo não era levada em conta. A população mais inclusiva de organismos tendo uma coesão potencial através de mecanismos intrínsecos de coesão. Templeton, 1989. É chamado conceito de coesão. Seriam dois mecanismos de coesão. A capacidade de troca genética, né? Até quando uma novidade genética passa através de fluxo gênico. E a capacidade de troca demográfica. Ou seja, até quando uma novidade genética passa através da deriva genética e da seleção natural. Espécie é uma linhagem que ocupa uma zona adaptativa minimamente diferente daquela de qualquer outra linhagem e que evolui separadamente destas outras linhagens. Van Valen, 1976. Eu disse Van Valen e não Van Halen. Chamada de conceito ecológico porque as espécies seriam definidas pelo seu nicho ecológico. Espécie evolutiva é uma única linhagem de população ancestral e seus descendentes que mantém sua identidade em relação às outras linhagens. e que possui suas próprias tendências evolutivas e destino histórico. Willey, 1981. Modificado de Simpson, 1961. Que seria o conceito evolutivo gradista. E o Simpson era paleontólogo também. Então eles eram da mesma escola do MAIR. Só que o Simpson era um pouquinho mais amplo para incluir os fósseis. Então por isso é uma definição que considera o tempo. E que pode ser aplicada tanto para fósseis quanto para organismos assexuados. Só que tendências evolutivas e destino histórico é uma coisa quase metafísica. Como é que você vai determinar uma tendência evolutiva ou um destino histórico? Eu não sei. É bastante bizarro usar isso daí. Isso recupera praticamente aquela teleologia aristotélica que foi quebrada depois de séculos. Que demorou tanto para ser quebrada e que não faz o menor sentido frente à natureza que a gente observa. Então veja a minha série Criacionismo que eu explico isso daí. População ou grupo de populações definido por uma ou mais características apomórficas. Rosen 1979 e o Rosen aquele dos peixinhos espada. É um conceito Hennigiano total. Do Willy Hennig criador da escola cladística. Se tem apomorfia o cientista pode definir que aquilo lá é uma espécie nova. Ponto. Da cabeça do cientista. Ou seja, é uma novidade. É o suficiente para separar populações. É uma espécie nova. Grupo de organismos entre dois eventos de especiação. Ou entre um de especiação e um de extinção. Ou das espécies que são descendentes de um evento de especiação. Hidley 1989. Mais um conceito bem cladístico. Basicamente, se houve cladogênese, já é outra espécie. Desde que você consiga determinar quando que houve essa cladogênese. Mas o problema é que continua arbitrário. Usar o conceito cladístico, por exemplo, usar apomorfia é muito bom. Mas aí você tem o problema de dizer qual apomorfia. Dependendo de qual apomorfia, você pode considerar que bonobos humanos e chimpanzés são a mesma espécie. Ou, dependendo de onde você faz o zoom na árvore, eu sou de uma espécie diferente do meu vizinho. O conceito de cladogênese, ele pode até evitar o primeiro problema. Ou seja, tem uma novidade e a espécie diferente. Então, óbvio, humanos, chimpanzés e bonobos são espécies diferentes. Porém, ele não impede o problema seguinte. Que é quando que você para de dividir em espécies. E aí você começa a ter problemas. Por exemplo, você começa a dividir o ser humano em várias espécies diferentes. Ah, então são os negros, os asiáticos, os brancos. Independente de como for, você consegue dividir mais ainda. Então tá, os brancos você divide em, sei lá, alentejanos, itálicos, sul-espanhóis. Quando que para isso daí? E aí você começa a picotar tanto que fica impossível de trabalhar. Então, aprimorando essas definições filogenéticas, tá? Nós temos Espécie é um grupo irredutível de organismos diagnosticamente distintos de outros grupos. E no qual existe um padrão de ancestralidade e descendência. Cracaft, 1989. Ou então, outra definição. Espécie é uma amostra diagnosticável de ciclos de vida observados ou inferidos. Representados por exemplares que se ligam ao mesmo nó no cladograma. E que não estão estruturados em outros grupos similarmente diagnosticáveis. Do Mario De Pina, 1999. A gente pode traduzir de uma maneira muito simples. Basicamente, espécie é o que o taxonomista disse que é. Desde que ele siga aquelas regrinhas que eu citei lá em cima, tá? Que é, todo mundo consegue se reproduzir. Todos os indivíduos tem que vir de um mesmo ancestral em comum. E derivados de uma cladogênese. Ou de hibridismo. E como eu falei, hoje a gente tem uma ferramenta muito boa. Que é a comparação entre DNA, RNA, proteínas. Que só consegue ser feito com biologia molecular. Mas que ajuda bastante a separar essas coisas. Então, apesar das várias definições existentes. Não existe um consenso. Uma única definição de espécie. Um determinado conceito é preferível dependendo do grupo que você está trabalhando. E dependendo de qual é o seu objetivo. É um levantamento de espécies? É um estudo evolutivo? E essas dificuldades de perceber diferenças. Como macho, fêmea, adulto e larva. Essas coisas assim. Já são diferenças relevantes o suficiente para você se preocupar. E independente do conceito de espécie que você for usar. Você sempre vai ter que lembrar que quando você está falando de fósseis. Não dá para fazer a mesma coisa que quando você está falando de espécies vivas. Concluindo. É muito possível que espécie de verdade não exista, tá? Que seja só uma necessidade humana de compartimentar e de dividir a biodiversidade. As coisas que existem no mundo. De dar nomes para as coisas. Hoje, perceptivelmente, a maior preocupação dos cientistas não é definir espécie. Inclusive porque é possível que nem exista. E sim entender a história genealógica dos seres vivos. E na ponta dos ramos vão os táxons. Vão os indivíduos. Ou os grupos de indivíduos que a gente pode seguramente associar como sendo uma coisa só. Como sendo semelhantes. Se esse agrupamento constitui uma espécie, ninguém sabe dizer. E para a cladística, que é o que tem regido o paradigma biológico atual. Isso nem faz diferença. Bom, eu preciso fazer uma lista de agradecimentos nesse vídeo. Um deles, vocês já sabem porque eu já falei, é o Márcio Oliveira. Que é linguista. Me ajudou com a parte de linguística que eu falei aqui no vídeo. O Márcio, que é um cara extraordinário. Tradutor. Fala mais de sete línguas. Obrigadão, Márcio. Eu preciso agradecer imensamente ao professor Sérgio Antônio Vanin. Que é professor lá do Instituto de Biociências da USP. Ele praticamente me deu uma aula particular sobre conceito de espécie. Ele me passou as aulas que ele usa na universidade. Ele foi realmente uma pessoa sem igual. Eu até agora não conheci um ser humano que não gostasse do professor Vanin. Eu preciso agradecer também ao Felipe Mota. Que foi quem fez aquela animação lá da fileira de mães. De você fazer a viagem de carro ou de helicóptero. O Felipe é um tremendo animador. Quando eu o conheci, ele fazia as animações do canal Nerd Squad. Que eu também vou recomendar que vocês se inscrevam. Vou colocar linkado aqui embaixo. Que é o canal do meu amigo Bernardo. Preciso agradecer, como sempre, ao meu amigo Fábio Lugar. Biólogo, enfim. Tem mestrado, doutorado. Vocês conhecem ele de alguns Nerdcasts. O Lugar me ajudou aqui dando uma guaribada no roteiro. Que foi imprescindível. Também preciso agradecer ao Carlos Ruas, né? Meu grande amigo lá. Que faz vídeos comigo lá pro Blá Blá Logia. Que fez os desenhinhos dos hominídeos. Não sei se vocês reconheceram o traço de um sábado qualquer. Mas foi ele que fez. E por último, eu queria agradecer ao canal Revisão. Especialmente ao Rolando Venzone. Que ajudou a escolher esse monte de figuras aí. Que eu usei pra fazer esse vídeo. Ele deu ideias muito boas. Ele é um cara absurdamente criativo. E eu recomendo também que você se inscreva no canal Revisão. E praticamente todos os vídeos do canal Revisão. São na mesma pegada que eu fiz nesse vídeo aqui. Então se você gostou desse vídeo. Você vai gostar dos vídeos do Revisão. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima. Um abraço e... Falou!